O jogo ocorreu na noite desta quarta-feira no ginásio do Olivar Lavarda. Apesar do frio, um bom público foi para ver o confronto do Pato com o atual campeão estadual Foz do Iguaçu. O time da casa inicia a partida melhor e logo cria boas oportunidades de gol. Neste chute cruzado de Chimba, a bola toca em William Gold e entra. Gol contra, 1 a 0. Mas o Foz reage e vai buscar a virada ainda no primeiro tempo. Depois desta arrancada, Trentin faz o cruzamento e William Gold marca novamente. Agora para o Foz, 1 a 1. No final do primeiro tempo, William Gold recupera bem esta bola e toca para Pedro acertar o chute. Johnny não segura, 2 a 1. Placar do primeiro tempo. Segundo tempo com pouca inspiração do Pato e muita marcação do Foz. A situação melhora um pouco quando Pedro recebe o segundo cartão amarelo nesta falta e acaba expulso. Com a vantagem numérica, as oportunidades surgem para o Pato. A melhor delas foi quando Joe colocou esta bola no travessão. Mas o Foz suporta a pressão até perto do fim. Faltando 22 segundos, a arbitragem marca esta falta em fumaça. Na cobrança, a bola é rolada para Neguinho, que manda para a rede. 2 a 2. E este foi o placar final. O empate coloca o Pato na liderança momentânea do Campeonato Paranaense de Futsal com 32 pontos ganhos. O que fica foi o empenho da equipe. A equipe tentou a todo momento furar o bloqueio deles e infelizmente a gente conseguiu ainda empatar no final e dos males o menor. O resultado é ruim para a gente pelo resultado que estava no final do jogo. Sentimos que a vitória estava nas nossas mãos e acabou escapando. Mas acho que o empate, pelo jogo em si, está de bom tamanho. As duas equipes jogaram muito bem. Um ponto fora de casa é importante também. Se acelera um pouquinho o passe e o jogador assume a responsabilidade. Em vários momentos a gente fez vantagem no Médica na segunda linha de marcação dele. Agora o jogador tem que virar e eles chutaram. Não tem que ter medo de errar ou dar esse passe. E acho que faltou um pouquinho disso. Assumir e ir para um confronto. Então, acho que foi bom porque a gente conseguiu o empate. Que pela circunstância do jogo foi válido pela força que foi feita. Mas a gente poderia ter feito uma vitória em casa que nos credenciaria. Daria uma situação em relação à tabela mais confortável.